No Brasil há quase um perfil padrão para adoção. O mais comum é a busca por crianças brancas de pouca idade sem problemas de saúde. Mas às vezes uma boa dose de generosidade transforma não só a vida de uma criança, muda para melhor uma família inteira. O mais comum é a busca por crianças brancas de pouca idade sem problemas de saúde. E trai o processo. Deu três anos e meio de espera em fila de adoção. Qual era o perfil de vocês? Criança de 0 a 4, menina e poderia ter doenças tratáveis. Não nego que nós tivemos, infelizmente, esse tipo de limitação. Não tem como você se associar, que você já tem filhos biológicos. Então eu queria... O que é doença tratável? Anemia. Fono, problemas... Fonoaudiólogos. E não falaram para o telefone o que ela poderia ter. Falaram apenas que ela era do criança do nosso perfil e que mandaria um e-mail com fotos. Aí até eu falei, não é necessário foto. Lá chegando em Minas é que eles abriram um pouquinho do histórico, falando que possivelmente ela poderia ter algum tipo de limitações, porque ela tinha gestos viciosos. Ela pegava o polegar e batia no queixo, ela firmava a mão e se balançava muito. A mãe, ela não tem um retardo, mas a mãe, devido ao histórico também de espancamentos de pai, depois do atual marido, ela também tinha um perfil todo introvertido. Então o pessoal já não sabia o que era genético e o que já não era genético, o que já era adquirido. Então teve a interrogação, que ela poderia ter um problema. E a gente soube através disso que casais anteriores negaram ela. Porque é falar que tem problema. Sério. Mas alguns exames nessa mesma semana que nós estávamos em Minas, alguns exames seriam abertos naquela semana. Exames neurológicos. Mostraram tomografia. E eu não nego, eu tive um pouco de receio e voltei para São Paulo sem ela. Porque eles falaram assim, se quisesse, arrumava ali, aguardo sair ali. Tudo para ontem, porque ela estava em uma casa provisória de uma moradora da cidade, por falta do abrigo no local. Voltamos para São Paulo. Só que, eu sempre brinco falando para todo mundo, eu tirei uma foto dela. Aí eu trouxe a foto. E está aqui em cima do micro-ondas. Ah, foi olhando aquela foto 24 horas. Não, na outra semana. Não, no dia seguinte. Nós vamos buscar ela na outra semana. Eu liguei no dia seguinte e falei, é minha. Olha, mas... Falei, não, não quero nem saber dos exames. Falei, é minha, estou indo buscar. Então, aos dez meses que ela ficou, ela teve uma negligência aguda. Falta de comida, de cuidados, violência só por parte paterna. Foi onde foi o ato final para ser retirada do casal. Falei, por favor. Mas está bonita, você não imagina. A gente passou por ajuda psicológica. Tem gente que adota e depois fala, ah, eu não gostei e quer devolver. Existe isso. Entendeu? Então, pô, você não é um produto que você está comprando, eu não gostei, eu quero devolver. Não é mesmo, não é assim. Você está adotando para o dia inteiro. Hoje eu penso que a espera de três, quatro, cinco anos é necessária. É? Hoje eu penso. Por causa disso. É nesses três, quatro anos que você lê mais. Você vai amadurecendo, você vai pesquisando. É nesses três, quatro anos que você conversa. É nesses três, quatro anos que te liga e às vezes fala que tem um problema ou a cor não é a cor de pele que você escreveu. E aí você vai se colocando até onde é o teu limite. Se é um aninho, se é dois anos. Ah, dá para abrir para sete anos, fazer uma adoção tardia. E eu acho que é nesse tempo de espera que você espere a tua ansiedade, é natural dos humanos ser grande, é onde você abre o questionamento. De repente, se você entrasse em uma fila de adoção e você conseguir as crianças em dois meses, eu acho que a chance de erro seria maior. Opinião pessoal, mas eu acho que... É, porque você não amadurece tanto a ideia. Acompanhe agora um passo a passo para uma adoção legal. Procure o fórum mais próximo de sua casa. Faça o curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Tem aulas semanais e dura dois meses. Durante a entrevista técnica, descreva o perfil da criança desejada. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no cadastro válido por dois anos em território nacional. Conheça alguns sites e endereços para outras informações sobre a adoção. ANGAAD, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção ANGAAD.ORG.BR FEASA, Federação das Entidades Assistenciais de Santo André FEASA.ORG.BR Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de São Bernardo do Campo GEASBC.COM.BR Para outras informações, visite o nosso site tvt.org.br barra bom para todos. E não esqueça, não há diferença entre a educação de um filho biológico e um adotado. É tão importante amar quanto impor limites, mesmo sabendo que a criança adotada teve um início de vida difícil. Há bons livros a respeito do tema, leia e procure pessoas que já adotaram. E principalmente, percorra o caminho certo para a adoção, porque um bom começo é quase certeza de um final feliz. O Bom Para Todos fica por aqui. Até a próxima.